E aí gente, era Nani Science aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre uma notícia que eu até recebi por e-mail da Quantum Magazine, que a primeira vez que eu vi eu achei estranho, eu achei que era tipo... Sabe aquelas reportagens sensacionalistas, né? Que tem muita na Quantum Magazine, mas essa parece que não é tanto quanto eu pensava, pelo contrário. E... só pra começar, né? Eles vão dizer que físicos criaram um buraco de minhoca holográfico usando um computador quântico. E esse é um post até maior do que o normal pra Quantum Magazine. Normalmente eles não escrevem post tão grande. Que é um vídeo de sete minutos sobre o tema. E é um vídeo também que não é normal. Assim, normalmente dos que eu vejo. Tão grande, então dá pra ver que isso aqui é uma coisa extremamente relevante. Nossa, pelo tamanho do que tá dizendo. E pelo também da importância do que provavelmente isso significa. Lembrando que esse resultado é um grande talvez, né? Uma certeza absoluta que... Realmente... É tudo isso que estão falando, mas enfim. O que que é um buraco de minhoca ou ponte de Einstein e Rosen, né? É uma... Uma forma... Usando a relatividade, né? De... Quartados espaços... Entre si, né? Dois pontos no espaço entre si. É... É uma forma bem interessante, né? Com buracos negros e ovos nessa questão. E... Eles... Disseram que simularam isso, né? Então... Assim, é bem grande. Então eu vou resumir. Então... No geral, aqui vai ter umas pessoas falando sobre o que aconteceu. O que que foi isso? Eles vão citar aqui, por exemplo... O paper... E.P.I.P.I.P.M. Né? Do I.S. Ponowski Rosen. Que é o E.P.I.P.I.P.I.R.S. Né? Duas partículas conectadas de lado pro outro. É... Que sugeria a teoria... De que... Entanglement não existia, né? Que é... Um interlaçamento quântico, né? Duas partículas... Que estão... Em estado de entanglement... Elas... Entrelaçamento entre elas, né? Não conseguem mandar informação de uma pra outra. De forma quase instantânea. É... Longas de distância. Embora alguns pontos desse paper estão errados. Mas... Mas... No geral... Provavelmente o Rosen... É o... O Einstein Rosen. Eles... Criaram essa possibilidade, né? De que... Seria permissível... Que... Poderiam se conectar dois pontos do espaço... Por essa ponta. E ponto de Einstein Rosen. E... Tanto Juan muda a cena. Inicialmente... O Lenor Suskind... O Lenor Suskind... E outros... É... Suskind... Esse daqui é uma das cenas. Suskind... Suskind... Ele fala muito sobre o princípio holográfico, né? O holográfico principal, né? É meio que uma forma... Geométrica... Interessante de você analisar como o espaço funciona. Então... Usando coisas como... Antidestate Space... E CFT... Que a gente chama de ADS-CFT, né? Antidestate Space... É uma forma de você... Tratar o espaço... Se não me lembra... 4 ou 5 dimensões... Em forma de matriz... Matricial, né? E geométrico... Sem representar... Coisas como... Uma partícula levantando no espaço, por exemplo. E CFT é... Conformal... É... Fio de Geome, então... Conformal... Conformal Field Theory... Que é uma forma de você unir... Esse ADS... Que é o Antidestate Space... Forma de você... Representar esse espaço... Essas dimensões... 4 ou 5... É... E também... É... Analisar isso do ponto de vista topológico, né? E no caso... Também... Nesse contexto... Também... Teoricamente... É... Até o ponto que eles vão dizer aqui... Que... É uma da cena... Vai dizer aqui... É... Que ele é um teorista de Quantum Gravity... Também que é um tema... Introverso... E... Descobriu... Um tipo de espaço... De ADS Space... Que... ADS, né? Que já existia... Seria um holograma, né? Vai falar também... Susskind também... Susskind sempre fala bem... No modo da cena... Normalmente nas palestras dele... Que tem muita coisa relacionada a isso... É... É... Eu ia mencionar aqui... Coisas como... Deometria hiperbólica... Também é trilhada... É um tipo de ADS... Também... Tem a ver um pouco... Não é a mesma coisa... Mas tem a ver... Um tipo de espaço... Em Cosmic Space... Também... É para representar... Eu acho que quatro dimensões só... E aí... Estou falando aqui... Sobre o paper... Que eles vão chamar aqui... Bomba aqui... De 97... Do ADS... ADSFT... Né? Isso como o Adaca é que está conhecido... Tem a relação a isso... O que é que tem a ver? Muitas das palestras... Por exemplo... Do... Se você pesquisar aqui... Por exemplo... Um ano de Adacena... Ele é argentino... eu amo a cena e a 10 CFT wormhole que é onde já estou eu já vi anteriormente eu tenho uma que é melhor mas não tá aqui parece eu não sei se é essa mas que ele explica e tal esse tema né especificamente sobre esquece que explica especificamente sobre esse tema especifico que os caras conseguiram fazer o experimento né eu lembro que eu já vi essa daqui mas é basicamente que eu vou explicar o que é o branco de minhoca como funciona e como seria do ponto de vista de um computador quântico né a teleportação entre esses dois sistemas que é basicamente enviar a informação do outro e parece que tem um protocolo só para isso eu não conheço esse protocolo é só para tem um protocolo de quando teleporte a gente vai transportar aqui o vídeo lá para o outro e não é teleportação de verdade é que você envia os que depois você reconstrói de uma distância x vamos por um Japão até a China e ele é bem conhecido por isso né aí eles vão falar sobre mais questão de isso né é a questão que são questões relacionadas a princípio holográfico a física geral e aí chegaram a partir do computador quântico né o experimento foi feito no computador da Google Cicamore usando aqui sete qubits e aqui são os qubits aqui são o modelo que eles vão usar lá que é o site modo sistema de partículas de matéria que se interagem em grupos em vez de pares e a informação vai se dispersar e nas partículas da esquerda um pulso magnético rota os qubits né os qubits eles podem ter uma rotação depende do tipo de uma partícula mas ela tem uma rotação que pode ser para várias direções diferentes ou só duros enfim nesse caso provavelmente várias e aí esse pulso magnético vai fazer elas rotacionarem para essa ali e a informação vai para uma partícula singular e repetida e exploramentos repetitivos mostram que até pela teleportação aconteceu no caso que troço foi de um lado para o outro e teve passagem de informação daqui da esquerda para a direita e enfim eu creio que tem que ter tá entendo a mente os qubits da esquerda direita né tá entendo a nossa mente com a gente fez mas enfim e eu não sei exatamente se isso realmente uma prova que o que as pouces já pois pontos de art tem rolin realmente funciona é interessante mesmo assim não sei e aí no final só vão só terminar vamos principais coisas é cada sistema é mais mais complexo do que um programado até agora é uma coisa certa que agora tem um é um bloco de meio o gráfico que vai ficar aberto aqui é um grande salto na teoria é um grande salto da mídia também para computação quântica que pode também fazer investimento na área crescer ainda mais que desde o paper o que foi um dos dois que introduziu a área da computação quântica que é híbrido né tem a parte clássica tem que ver eu não consegui ler o paper é original que é isso daqui que tem que ter você tem que pagar né então esperar ficar de graça né e nas pirataria da vida talvez mas é um paper recente né publicado dia 30 de novembro então fazem dois dias eu até tinha visto essa notícia ontem e parece eles vão citar também o paper da IBM que tava tentando fazer a mesma coisa mas não conseguiu né então a Google meio que tá um passo à frente da IBM nesse contexto segundo eles né IBM também é muito forte a computação quântica e compete com a Google outras empresas nisso né como a de Wave enfim é nato mas essencialmente eles estão dizendo que eles criaram a forma de usar o princípio que é chamado de pontos de Einstein e Rosen né como forma de transmissão de informação de lado para o outro e isso não deve ser interpretado de forma leviana né tipo ah vamos fazer isso na universo não tem o vou rir se sem é na fanatismo então sem é não pode você não abre muita especulação né talvez alguém que não não manja um monte de condição quântica de mim que seja físico não tem como você ser físico mas já de todas as áreas é talvez vai falar besteira sobre isso aqui criou um buraco um outro meio ó que enfim eu sei que onde a gente vai falar um monte de besteira sobre isso aqui um monte de merda mas o que importa é de vista mais mais um técnico possível é que tem várias aplicações para física e a computação quântica aqui é foi sugeridas por FEMMA em 1972 mais ou menos e agora estão se realizando então a questão será que não essa situação poderia ser feita classicamente eu criei que não que o aparato dele totalmente só comente com Qubits né talvez não seja não teria sido possível fazer isso classicamente a interpretação é realmente clássica desse resultado né mas e o fato da que talvez seja uma coisa que não poderia ser feita classicamente no computador clássico que não seja clássico então eu não sei o que vão falar no futuro sobre isso daqui mas tem que ver opinião de outros de caras como Scott Arons e outros pesquisadores que possam dar luz aí para nós entendermos melhor o que aconteceu então é isso até o próximo episódio